Ai, boa festa no apê, no meu apê em Maceió Perdi o chapéu Até tocando Eduardo e Mônica, não existe razão Eu estou tão chocada que não consigo nem falar corretamente nenhuma língua Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português E agora eu gostaria de fazer com vocês um experimento social Procura alguma coisa na internet sobre a cidade de Maceió Sim, aquela legendária capital do Alagoas Durante a minha viagem pelo Nordeste, eu percebi que Maceió fica super perto de mim E eu fiquei curiosa, comecei colocar tudo no Google, no YouTube, procurar, pesquisar E eu percebi que não tem nenhuma informação sobre Maceió em YouTube Eu fiquei super curiosa, o que que está acontecendo nessa cidade? Porque a internet não fala nada, pode ser eles se escondem em alguma coisa lá? Pode ser, tem alguma coisa preciosa e interessante nessa cidade? Mas uma capital nordestina com certeza tem suas coisas preciosas e eu vou achar elas, hm? Então fica aqui comigo e a gente vai descobrir juntos O que que é Maceió? E por que não tem informação sobre a cidade mesmo na internet? Oxi, eu quero saber tudinho Bom dia, Maceió, bom dia, Glagos, bem dia, minha linda A gente tem que falar, a gente vai ter uma conversa bem séria agora com vocês Alagoas, eu estou um pouquinho, um pouquinho, um pequenininho Surpreendida demais Como a lindeza toda essa na cidade é capital de Alagoas Olha tudo isso Aqui em Maceió eles não tem aquele, aquele, aquela, aqui, como que chama isso? Eu não me lembro, eu não me lembro Rodovia aqui em Maceió depois da praia não tem já mesmo a rodovia com carros Aqui tem parque grandono para as pessoas Tem muitas opções para fazer esporte, para andar de bicicleta Aquela bicicletinha para duas, quatro pessoas, qualquer coisa E comidas e todo mundo tá sorrindo e todo mundo tá aproveitando E eu estou completamente apaixonada por esse espaço verde perto da praia Estou agora na praia Gente, como que chama a praia? Pajussara 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 Muito obrigada Praia Pajussara E isso é um amor, isso é um amor Eu preciso de bicicleta agora mesmo Maceió agora para mim é um símbolo de harmonia De cidade grande e moderna e natureza Porque eu estou a primeira vez na toda minha vida inteira Vejo a água tão limpa e tão linda e tão transparente Numa cidade grande Mais do que um milhão de pessoas moram Eu li na internet E mesmo como que é limpo Agora mesmo aqui, olha Praia central da cidade E não tem nenhuma coisa na rua Nada É a cor do mar, pelo amor de Deus Por enquanto a gente mora em 2022 O Maceió já mora em 2032 Na praia da cidade pública tem trucha, tem banheiro, tem tudo e você pode usar tudo Eu sou chocada Geralmente eu não vi isso na minha vida nas praias das cidades Eu vejo pela primeira vez E as pessoas são bem lindas de povos Outra coisa que parece Maceió tem piscinas naturais Maceió tem tudo Cidade, vida natura, natureza, aqui tudo isso Banheiros grátis, chuveiros E aqui tem alguns barcos que eu quero dirigir agora mesmo Aqui alguma rapaziada tá aproveitando o barco E vou descobrir como que funciona Ah, como que chama esse tipo de barco? Janga Janga Bora de Janga Para ver como que é as piscinas naturais de Maceió Agora está acontecendo um milagre da engenharia Eu aclaquei proteção mesmo Não que eu não acredito nessa construção Mas tem que ser cuidado, né? Tem que tomar cuidado E tudo isso processo porque a gente vai agora sem motor Não, a gente vai agora só com o vento Eu sou garota da propaganda De um ano tipo uma coisa Maceió, eu não tenho as palavras Isso primeira vez eu vejo na minha vida toda Eu já visitei muitas cidades No mar, na Rússia, na Europa Nos vários países, nos vários lugares E tá uma linda cor do mar Numa cidade grande E uma coisa pela primeira vez Eu já mergulhei no Porto dos Galinhas Em Pernambuco E claro que em Alagoas Em Maragochi E eu fiquei viciada nisso E primeira vez que eu vou fazer aqui agora Em Maceió E mergulhar também Porque é legal Esses Alagoanas criaram Uma praça de alimentação inteira No meio do Oceano Atlântico Olha lá tem um bar e restaurante Lá tem um mulher com cardápio Porque tem pequenos Algumas coisas Música Caixa de música Tem pessoas aproveitando E tem entusiastas De natureza como eu Quem chegaram para assistir As peixas que eu vou fazer agora Mas eu parece que tem tudo o que eu gosto Mas eu tenho quando tudo tem muito queira Acabou conosco São todos mundos un, amable Вas estão aqui Finco Em outras vezes A barraILY Fioramos litro Se inscreva no canal 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 Muito obrigada Comida grátis no Brasil Obrigada Obrigada galera animada Parabéns para a menina linda Brasileira linda está chegando Tchau tchau Que isso as pessoas são tão carinhosas aqui Maceicenses Perdi o chapéu Eu já falei para vocês que eu estou amando Amar senhor gente Olha isso eu só saí da praia e fiquei num restaurante aleatório aqui pertinho Eu pedi uma panqueca só Oi nossa a câmera está dançando se eu faço assim Eu pedi simplesmente suquinho super gostosinho e uma panqueca só com frango e algum queijo por dentro A russa chegou da Rússia para comer panqueca no Brasil Mas o assunto não é isso Na verdade eles aqui vendem um monte de tapioca Eu percebi agora Com qualquer coisa do mundo Eu não sabia que em Alagoas as pessoas comem tapioca com coco Olha nesse cardápio Quase qualquer tapioca Ela é com coco E salgada também E por que eu não pedi tapioca agora Vocês vão me perguntar né Tipo Olha tem que ter câmera para ter tapioca Gente Eu acho que Eu preciso um dia só Para ir para algum restaurante Tipo isso Gravar um vídeo para vocês Provando todas essas tapiocas com coco Poco com frango Poco com calabresa cibulada Fala agora nos comentários se você quer um vídeo assim E já na próxima vez vou me arrumar melhor Ir num lugar de tapioca Um monte de tapioca E provar o que é tapioca alagoana Calma Pera Esse vídeo já está no ar faz tempo Aproveita Esses pessoas de Maceió sabem cozinhar No dia seguinte Mais um dia Em Maceió minha linda E eu decidi procurar A vida das pessoas locais Aqui onde as pessoas locais Compram frutas e coisas E tudo Boa tarde Vocês tem tantas mangueiras nas ruas Aqueles árvores com uma Olha para a cara dele Ele não entende meu português Mangueiras Aqueles árvores com manga Tem mais para aqui Mas para dentro Eu passei na cidade Tem várias Tem na beira da pista Comida grátis nas ruas do Nordeste Olha para isso a caju E pronto já para comer Ai minha É linda Isso é ceriguela Ceriguela eu já lembro Cerola? Ai Jesus Isso é realmente Ouro Ouro Gente, muito triste Que vocês não conseguem Não sentir o cheiro Muito bom Jambri Jambri Como que ele falou Ela é doce Mas depois Azevedo Mas depois Doce de novo Muito estranho Muito legal Dá pra fazer Capirinha Nossa senhora Olha para o tamanho Dessa acerola Vem para comer as frutas Mas senhor E ainda tem um monte de coisa Que eu não entendo nem O que que é Fruta de dragão Que tamanho é esse? Quanto é um coco? É mais de 300 reais Três reais Três reais Três reais Três Três reais Mais um Prazo bom Você tem fruta? É Você tem certeza? Não Parece alguma Vegetal saudável Prova 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 Mas a casa Quebrar casquinha Ah, quebrar casquinha Isso é possível para comer Sim? Oxe Bastei que comer fresco Chupar Chupar Bota na boca Bota na boca Ela é engraçada, né? Azedo Um pouco azedo Muito azedo Mas é um azedinho gostoso Parece saudável Como é aquela bala Para a garganta Durante a gripe Como que chama isso? Tamarindo Ah Eu comi picolé de tamarindo Isso mesmo é Hummm Tô ficando viciada Tipo no começo azedo Mas depois quer mais e mais Eu queria perguntar sobre isso também Isso é Gaiaba também? Aham E isso também É tipo diferente Gaiaba E lá é amadouro Por que não é amarelo? Porque essa daqui É pra comer não comente com sal E a crepe é pra fazer suco Gaiaba com sal? Você não se senta com os amigos É um sal Esse é mais doce É, quero comer mais doce Aham E isso? Ai meu Deus É sapote, né Gio? Esqueci o nome É, é sapote Sapote Aham Sapote 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 É bem complicada O gosto dela tem como o caramelo Caramelo? Sim Tá, eu vou querer pegar Acho que alguma, uma, duas Só pra saber o sabor Pra experimentar Na verdade quero comprar tudo Estamos na Disnélândia das frutas alaguanas Pra quem não sabe Isso é sapotein 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 Realmente É muito bom Isso eu vou levar também Vou levar Maravilha Eu tô pagando Bancando essa festa Agora falando da vida natura em Maceió Eu não lembro Última vez Na toda minha vida Quando eu vi Uma cidade Mar Mar Mariano Oceano Oceano Cidade com praia Cidade praiano, né Com tão legal área Perto da praia Perto do mar Que viagem essa Olha pro tamanho dessa cadeira Pelo amor de Deus Oceano Agora olha pro tamanho da fila Pra tirar foto com essa cadeira Primeira vez eu aprendi uma palavra nova Orla Eu sempre tava falando beira-mar Mas as pessoas locais do Maceió me explicaram A gente tem muitas atividades E o parque perto do mar é muito grande E tal chamada Orla Jesus amado já 10 horas da noite E as ruas não ficam vazios No jeito nenhum Aqui tem tantos lugares para tirar fotos Mais lugares para tirar fotos Vamos tirar foto na cadeira Vamos tirar foto na cadeira Não Eu quero também Mas a fila A fila me assusta Isso é muito legal E esses pequenos guardasols Isso é uma floresta mágica de Maceió Umas palmeiras coqueiras Nossa, essa Orla Maceióense Ela é infinita Se você está procurando algum legal lugar para ensaio Eu posso te marcar Eu posso te recomendar Maceió com certeza Porque tem muitas coisas para isso aqui Gente, como que eu chamo as pessoas de Maceió? Maceióense? Alagoano Não, Alagoano é da Alagoa, é do Maceió Maceió é o que? Alagoano é Alagoano 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 Melhor falar Alagoano É, Alagoano é Vou aprender, obrigada Obrigada. Nada, meu amor. Ele falou, meu amor. Mais interessante, que tudo está cheio e todo mundo está... Tirando foto e passeando sem parar. Na segunda-feira, hoje é segunda-feira. Hoje não é sexta, sábado ou domingo. É segunda-feira em Maceió. Não sei qual é a minha parte preferida. Vida de dia ou vida noturna de Maceió. E essa orla, não a palavra que eu aprendi, orla. Amei. E a água é tão perto. Uma delícia. Maceió é uma delícia. E na dia e na noite. Gente, como que chamam as pessoas de Maceió? De Alagoas? Alagoanos, a de Maceió. Não tem tipo Maceióenses, alguma coisa assim? Não, Maceióense não. Aqui é alagoano. Quem mora em Alagoas é alagoano. Todo mundo junto, seu água. Alagoano. Alagoano é só água. Maceió é mar. E o estado? Alagoas. É Alagoas. Aula de geografia grátis, rápido e prático. Vamos falar de coisa boa. Vamos fazer logo um arroba, né? Que lá é o arroba? O seu arroba. Arroba o melhor milho da orla. Quem comer esse milho vai ficar milionário. Aqui também tem um dos melhores eletrônicos daqui da cidade de Alagoas. Pode ser do país inteiro. Eu não acredito que você ainda não tem tech pics. Fazendo divulgação, né? Vamos aproveitar. Arroba Carlos Underline Silva. Em vez de ser o A do Silva no final, o número 4. Segue lá, o mais brabo. Que alagoano esperto, né? Ele não perdeu tempo e fez propaganda. Bravo, 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 bravo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, propaganda. Ele pediu o meu YouTube, descobriu o meu canal. E agora tá gritando. E parece que ele ficou um pouco tímido. Ele não tava esperando que eu vou mostrar ele pro Brasil inteiro. Lembra aquele negócio que quando eu tava pensando em ir pra Maceió, eu tava procurando muita informação na internet. E não tem quase nada sobre o Maceió mesmo. Tem sobre o estado, sobre as praias perto, mas sobre a cidade, não. E agora eu sei porquê. Porque tem que existir essa pérola. Essa cidade maravilhosa com tantas coisas pra fazer na noite, na dia, piscinas, natureza, atividade, centro histórico. E eu não sei como não tem a informação na internet sobre tudo isso. Pode ser alguém que está escondendo esse negócio, essa pérola do Nordeste. E eu me sinto como um revelador dos secretos nordestinos pra vocês. Então eu sinto que eu estou dividindo com vocês essa informação meia secreta, né? Agora vocês também vão saber. Interrupemos nossa programação normal para os notícias da última hora. Eu sei que esse prato é típico pernambucano. Super desculpa. Eu não tinha nenhum tempo pra provar isso em Pernambuco. Essa cartola legendária que todo mundo me falou. Por alguma coisa eu não encontrei. Mas encontrei aqui em Maceió. Todo mundo falou que é a coisa mais gostosa do mundo. Essa cartolinha. Tá bom, bora provar. Cartola. Eu estou super ansiosa. Agora mesmo. Esse colote é amargo. E aqui tem nozes. Isso é muito gostoso. Massa e banana. E parece que tem queijo. Ou não tem. Não sei. Só gostoso. Não sei explicar. Só comer. Eu vou continuar a comer. E agora voltamos para mais uma novela Mela Cueca. Mais um dia maravilhosa dessa cidade linda chamada Maceió. E hoje o tempo está... Jesus amado. Aqui no Nordeste tem os dias como o tempo ou o mal? Eu não entendi ainda. Por favor, dá uma olhada no cor do mar dentro da cidade. Eu nunca vi um cor do mar tão lindo e tão azul dentro da cidade. Tipo, a gente está cinco minutos só andando do centro da cidade e a cor do mar tão lindo. Meu Deus. Ah, e falando do centro histórico. Vamos dar uma olhada no centro histórico do Maceió. O centro histórico do Maceió é pequeno, mas muito charmoso. Eu achei essa igreja, igrejona, a gente pode falar, ela é bem grande. Muita série bem diferente das igrejas que eu já vi no Brasil, que é aqueles no estilo português. Essa é diferente, não é? E agora eu estou na Praça dos Martírios. Não tenho nenhuma certeza que estou pronunciando certo o nome. Tem museu, museu, igreja, mais um museu. Tem monumentos, tem lugares para sentar para as pessoas. Tipo, bom, bom. E também, é claro que não falta sol alagoano. Eu já coloquei três camadas do protetor salário. Bora continuar a ver mais cidade maceió. É claro que nosso passeio não poderia faltar a feirinha de artesanato da Paju Sara. Eu já até aprendi como pronunciar o nome da praia. Essa feirinha é super famosa. Ela está na todas as recomendações, todo mundo está recomendando. Então, bora ver. Eu não entrei ainda, vou mostrar a minha reação para vocês agora mesmo. E agora, com certeza, melhor momento para vocês. Se inscrever no canal e deixar sua joinha aqui embaixo desse vídeo, porque, desculpa, calor alagoano bateu numa russinha. Bora ver a feirinha. R$ 43,00 só. Olha isso, o que é isso? Batida imperial. Do lado, eu estava pensando que isso é tabu para cortar vegetais e frutos, mas isso é doce de cana brasileiro. Você não ajuda a suírio, hein? Nunca falta algum brasileiro dando risadas. A camiseta com qual frase é mais vendida? Coloca a camiseta. Velho, não, semi, novo. Não é aquela sua, só que é sua. Ou seja, veste não. O que significa velho, não, semi, novo? Sobre alma jovem brasileira, provavelmente. Gente, nunca vi uma feira, um mercado tão organizado como aqui. Vocês perceberam? Todas essas linhas, corredores super organizadas, super legais. Estava pensando que isso é o remo, mas não. Parece lâmpada. Muitas, muitas, muitas coisas interessantes. Muitas. E tudo super organizado. Para a primeira vez, eu vejo alguma coisa com esses corredores assim. E tudo está limpinho. Está cantando, dançando. A galera animada, ela igual, hein? Não sei se é comum no Brasil, mas eu encontrei um homem que não gosta de leite. Eu não quero. Ele quer só pingar aqui. Olha isso. Passada. Cachaça clarida. Para qualquer humor, para ser um dia. E agora eu percebi os nomes desses molhos, tipo, a riba saia. Eu entendi. E agora os vendedores me explicaram isso. E isso arde o fiofo. Se você quer arder o seu fiofo. E aqui é essa rasga cueca. Eu não sei o que é a rasga, mas acho que significa que as suas cuecas são com problemas agora. Então, calor, calor, né? Você mora onde? Você esqueceu onde você mora? Eu também. Como esse calor é normal? Eu também decidi aproveitar essas duchas grátis nas praias maçionenses. porque calor é verdadeiro nordestino. Calor. Tchauzinho. Tchau, 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 tchau. Fofura. Na realidade é que em três horas meu avião vai me levar de Maceió já para sair, para sair. E eu estou agora onde? Não sei. Na praia de cidade da Maceió, na Porta Verde, porque esse foi uma das produções mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu já tenho que ir, não quero, não quero, não quero. Gente, eu me sinto como eu estou fazendo alguma coisa completamente errada. Tantas pessoas lá ficaram na orla de Maceió, né? Tantas pessoas. Eu estou aqui, cheguei no aeroporto de Maceió para despedida com essa cidade maravilhosa. E aqui não tem ninguém. Por isso tem esse sentido que eu faço alguma coisa errada. Todo mundo está lá, por que eu estou aqui? Eu completamente chocada com a cidade. Isso foi maior do que qualquer minhas expectativas. Eu amei. E lembro as minhas palavras. Eu vou voltar aqui. 100%. Eu vou tentar fazer isso em breve, Porque só quatro dias para Maceió e super pouco. Se a gente vai considerar região, Alagoas e outros lugares, Nossa, e uma semana vai ser bem pouquíssimo. Gente, grande abraço, grandes beijos. Assista meus outros vídeos de Alagoas, E provando comida aqui nordestina, Provando tupioca, tudo isso. Até próximas aventuras. Beijo no coração. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.